Música Bora para mais um vídeo aqui do canal Moreno Tio Xoxi Odé Gente muito feliz, com o carinho de cada um de vocês No vídeo de hoje eu vou estar lhes ensinando como fazer um ritual para a prosperidade na força e no axé da minha grande mãe Oxum Opará Vamos lá para o material sem mais delongas Gente vocês vão estar precisando de 16 velas, 8 velas amarelas palito e 8 velas vermelhas Vocês vão estar precisando também gente, peguem papel e caneta e notem tudo certinho porque esse ritual é o Dara Vocês vão estar precisando também de 21 moedas na cor ouro Viu, representando o ouro, a prosperidade de mamãe Oxum E 21 bujos, que é o que eu tenho aqui nesse prato aqui, ó, que eu vou estar mostrando para vocês Passo a passo esse ritual, viu gente? Para que a prosperidade nunca mingo aí na sua casa, no seu ilê, beleza? Vocês vão estar precisando também de uma taça com água, tá? Aqui eu tenho água dentro dessa taça E nessa água vocês vão estar colocando mel, mel de abelha, certo? Vocês vão estar precisando de um pouquinho de dendê só, um fiapinho de dendê Porque esse axé, esse trabalho é da força de Oxum Opará, beleza? Vocês vão estar precisando também de azeite de oliva Azeite de oliva E bastante mel de abelha Então vamos para o ritual passo a passo Bora para o vídeo passo a passo O pai vai estar fazendo aqui para todos vocês verem aí como é que é esse ritual Gente, presta atenção no fundamento aqui no prato, tá? Vocês têm que colocar as 21 moedas abertas Filma aqui, meu filho 21 moedas abertas, sabe? Aí o lado do... O lado aqui, ó, para cima, onde que fica o número, tá vendo? Aí chama-se de moeda aberta Aí vocês vão colocar os 21 búzios em volta Como vocês podem ver aí no prato, tá? Prato branco, pode ser também no alguidal, prato de barro E é simples, depois que vocês fizerem isso Aí vocês vão mentalizando e pedindo ao Oxum Opará Que lhe traga muita prosperidade, muita fartura Aí vai regando com mel, igual eu estou fazendo aqui, sabe? Olha aí, gente, que maravilha Rega-se com bastante mel Vai pedindo ao Oxum equilíbrio, prosperidade Gente, só uma observação Que vocês podem estar fazendo isso para a sua casa comercial Beleza? Vocês podem estar velando sete dias desse trabalho Se vocês quiserem, tá? Quando terminarem de fazer Que é mel, tá gente? Mel na água Quando vocês terminarem de fazer esse ritual Vocês vão velar sete dias Ou três dias, tá? Aí o que vocês vão estar fazendo? Vocês vão estar levando No rio Tá? Entrega todas essas moedas Esses búzios Aqui eu estou colocando o Dendê agora, tá gente? O Dendê é pouquinho Só um fiapinho mesmo Vocês vão estar levando no rio Ou cachoeira Entregando aí A mamãe Oxum Fazendo todos os pedidos Pode ser feito para a casa comercial Pode ser feito dentro do seu terreiro Você pode botar nos pés da Oxum Que você tenha sentado Se você não tiver o Oxum Assentada Na casa de vocês Vocês podem Estar colocando aí no lugarzinho Na casa de vocês, tá? E fazendo todos os pedidos Vê lá no cantinho igual tá aqui Nessa mesa aí Beleza? E fazendo com fé, gente Tudo que for se fazer Para o Orixá Façam com fé Aí por último Vocês vão estar regando aqui Com bastante azeite de oliva Bastante mesmo, tá vendo? Bota bastante azeite de oliva E vai mentalizando Pedindo o Chum Que abra seus caminhos amorosos Abra seus caminhos Para que vocês possam ter Muita prosperidade Zimbra Aquel Cossi Tá, gente? Esse ritual aqui O pai faz Uma vez No mês Aqui no terreiro Que é para atrair muito cliente Para atrair muita sorte Prosperidade Vocês vão estar pedindo Em cima desse Simples e meio de ritual Tudo de bom A mamãe Oxum Tá, gente? Esse axé aqui Observem Para esse fundamento aí Tem que sair igual Tá E esse axé tem que ser entregue A Oxum O Pará Tá Então, gente Compartilhe o vídeo De pai moreno Quem gostou Deixa like Entendeu? Você que está vendo Esse vídeo aqui Agora que não é inscrito Aqui no canal Inscreva-se E faça parte Dessa família E Até o próximo vídeo Aqui do canal Inscreva-se no canal Ative o sininho Para as notificações E fique por dentro De todas as unidades Aqui do canal Moreno Tchau 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 Tchau